O nome é Amara, moro aqui há 18 anos, vivo sofrida, todo ano o povo destruiu os barracos, chega, derruba até com as panelas no fogo, a gente não tem o gosto, a gente quebra vazia d'água, faz tudo, destrui tudo que a gente tem e joga a gente pra fora. Tá aqui debaixo, tá tudo destruído aqui, ó, debaixo do pé de emboa, tudo aqui destruído aqui, rastra e me põe na sombra que a gente tá, tá aí todo mundo pra Deus do mundo ver, o sofrimento que a gente passa, parece que a gente não é nem bem, gente, tanto sofrimento, tá 18 anos nessa vida, todo ano, todo ano, e não tem paz na vida, nenhum dia, tem nove filhos, tem lejos pra dar de comer, tem que ajudar, é desse jeito pra não sair malinando no pé dos outros, sofrida, todo mundo, fez quando chegou, foi chegando, netendo a mão com o trator, jogando tudo no chão, cozinha, panela, fogão, tudo no chão, e a gente ficar com fome, e destruir tudo quanto a gente tem, porque eles têm, a gente não tem nada, só tem a vida, só tem a vida quando Deus quer, tem três netos deficientes, fico lutando pra criar, porque os pais já morreram, e pelejando até o dia que Deus quiser, tô aqui pra dar assistência pra meus filhos também, pra não ter onde trabalhar, não ter emprego, vivo nessa vida, sofrida. Meu nome é Maria da Conceição, eu tô aqui desde 98, já passei por umas 8, retregação de posto aqui, toda vez é a mesma coisa, quebra tudo, revira tudo, a gente perde galinha, perde tudo aí, que fica tudo bagaçado aí, que eles não deixam nem a gente tirar, e dessa vez foi a pior, não respeitou nem, nem esperou a gente poder virar nem nas costas pra quebrar tudo na frente da gente. Aqui até o INCRA resolver pra nós, alguma coisa tem que resolver, nós não tem pra onde vai e bota as coisas tudo aí, tem que ir, ó, embaixo do pau que quebrou tudo. Meu coração foi apertando, meu coração foi apertando, que eu já saí louco, xingando todo mundo assim, eu falar a verdade, eu pensei que eu ia sim, eu saí louco, chorando, sabe, quando eu saber, eu tenho um companheiro que tem uma casa ali, meus companheiros, vê as roças, que nós temos muita roça, como nós temos esse tanto de roça aqui, nós temos um tanto de roça ali que está começando a produzir, que nós plantamos em janeiro, nós pode ir lá e apanhar mais de mil melancias, ou dez mil melancias, se quiser, que nós temos produzido, e a própria polícia chegar, ainda vim me perguntar, rapaz, perguntar, você sabe de quem é essa fazenda, foi o que eu respondi, ele ainda falou que eu, que eu estava com falta de educação, ele veio falar pra mim que essa fazenda hoje é de um tal fulano que tem uma rede de supermercado em Belo Horizonte, que tem uma rede de supermercado em Belo Horizonte, eu falei pro policial, rapaz, eu sou apenas um pobre, coitado, pedidor de esmola, ele começou a rir de mim, ele sorriu de mim e falou, rapaz, a cara sua é de quem tem as coisas, rapaz, você está aqui é com uns chantais, querendo ganhar tempo e querendo ganhar as coisas, e até perguntou, porque que a gente tem esse tanto de tempo, que a gente não foi arrumar um emprego, na cidade eu trabalhar para comprar uma fazenda, mas justamente a gente quer uma fazenda, mas nós nenhum, nunca teve uma condição de ter uma fazenda, então nós estamos lutando aqui para ver se a gente consegue essa fazenda, porque a maioria nós aqui não tem a não ser o despoir a trabalhar e conseguir essa terra. O policial de justiça chegou, reclamou eles, falou com eles que não existia isso, destruir nada de ninguém, aí eles destruíram o que foram destruir, foi embora. O gerente do latifundo, vagabunda, dois vagabundas que tem aí que não vale nada, arranjou polícia de montavana, inteirou com os daí e veio aqui, derrubou cerca, acabou de derrubar barraco e fez a desordem, acabou de fazer a desordem que eles quis fazer. Nós vamos dar por encerrado a reunião e agradecer também os meninos aqui do Crona Bola da Praia, que veio aqui hoje no Vila Itá, que nos dá essas forças aqui, e o mais, que nós estamos na luta aí, e que ela vai continuar, e que nem que a coisa engrossa! Cansado! Não! Cansado! Não! Na luta de quem se engança! Cansado! Não! Na luta de quem se engança!